Pronto, já está bem. Eu não curti nada o jogo... Ok. No loading. Let's go. Vamos ver o que é que se passa. Se tiver aquela musiquinha do... E pronto. Já está. Ok. Captain Tsubasa. Agreed. Yes, yes. Connect. Isto pode estar a dizer que me vão raptar e torturar-me até à morte. Mas eu não quero saber. SACKERBOL! SACKERBOL! Honno. E mais um. SACKERBOL! GOALKEEPER! WAKABAYASHI GENZO! SACKERBOL! 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 Ninguém quer na verdade. Está bem malta. SACKERBOL! O quê? SACKERBOL! O quão é 55 anos? O que isto está bem-sato? É alto into a world! Now you are got Attend os 4 each! Ahh... ganzenThey cordiço! Obrigado Aνizar! Obrigado pelo vocó desde 9.10! Captain Tsubasa. Captain Tsubasa! Claro que isto tem os nome... estrangeiro... No hereso. Obrigado Denis Obrigado pelos 4 meses Obrigado Ok Nossa Deixa-me jogar por mim Ok Sim Bora Oliver Vamos Vamos Ainda bem que eu estou no PS4 Como é que é a Klayman? Como é que é a Lopes? Já percebi Depois deste Toxic Podemos fazer mais daqui a bocado Mega Hates Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bro, este é o BNG Price Olha o Mark Lendars! Então nós somos um novo herói Eles são eu, o Mário de Venor da Turquia! Turquia do Espírito de Venor. Oncure a F tomba de J.I.U.S.S.A. Justi a Fribuição de Jr.U.S.S.A. e agora a estreita estamos apresentando essa equipe de juntos. As expectativas foram改造adas, mas então o nome dele deve estar possível. Eu me lembro deste gajo, do Scout. Obrigado, 4 Fiches. O título é o Vakaki Kotei. É tipo a versão do Oliver Tsubasa. Só que tipo... German. É tipo igual, só que um era de German e o outro era de Japonesa. Como é que é, amigali? Start that track. Let's go on points in air for dribble and short pass. Ok. Ok. I'll go slow it. . 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 Espera, a questão é, como é que eu remato? Qual é que é a tecla para rematar? . 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 Ah ok, tenho mesmo que passar para o Tsubasa Estou a perceber Mas isto é o tutorial meu O jogo nem sequer me deixou ir para o menu Ok, já percebi Tens mesmo que quebrar Ah ok Ah ok Nice Já percebi, já percebi Tenho que carregar mais Ok Estou a entender Hum Ainda não sai Luís Tenho que ver isso Como é que é Joana? Sim 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 Um 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 Gito Tajimana aí Miscu Só um ano anterior Parece que mais um mês Ainda Mas somente se sentir a gente do que eu estou aqui A série Udash A série de jogadores da Alemã Acho que eles estão trabalhando Sem porque o grande movimento Ok, agora vai voltar atrás para vermos a história toda Os nomes estão em japonesa Isto é uma anime malta Nós recebemos a tradução The journey, the journey Subassa Tá bem, depois aviso-te ao PDG Vou tentar ver Bro, estou a jogar isto porque isto é uma cena que é tipo a nossa infância Eu nem curto jogos destes Gojumetro Isto faz-me lembrar a merda do Attack on Titan Gojumetro Subaçosa Mamoru Izawa Sim O que é? Não tem voz! Estou mais feliz Ai este gajo Já não me lembro como é que este gajo se chamava Eu lembro-me que ele se chamava Ishizaki Mas como é que era o nome dele? Hum Estes gajos eram aqueles patos Os únicos gajos que eram mesmo bons a jogar Era o Oliver Era o outro amigo do Oliver Que também era bom Bruce Já era o Bruce Era o Benji Que era da outra equipa Era o Toby Ah o Toby Eram os únicos Ah esta era a fangirl Estes gajos Esta era a fangirl Estava sendo nos jogos todos Estes gajos eram péssimos todos a jogar Os irmãos Massau eram aqueles gajos que subiam o poste Para fazer um remate. O Mark Lenders era o gajo que rematava e partia árvores com a bola. Ah não eram esses? A sério? Quem eram? Ah era o coach. Você está lá então, vá lá. Sim. O que é o Katagiri? Ah! É o gajo dos óculos. Aparece o Nissan Takashi. Isto era Oliver e Bentes. Não viste isto? Na altura devias, não vozes agora. Não vale a pena. Ah é o gajo dos óculos. E as gajo queriam que ele fosse para o Brasil, não é? Sim. Então... Estou indo para o Brasil. Estou indo para o Brasil, não é? Sim. Mas o outro também é um jogo. Estou indo para o Brasil. 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 Eu só vou jogar isto um bocado. Eu não vou estar aqui a tarde toda a jogar isto. Jesus Christ. Estou indo para o Brasil. Estou jogando aos pouquinhos. Estou indo para o Brasil. Estando quando em Bledonco. Estou indo para o Brasil. Estou indo para o Brasil... Mas Mãe é uma coisa de certo. Não se importa e não é normal. Não sei João. Não faço ideia se existem legendas em Putin. Estou sendo um av espetivo e o negro. Estou um ano com uma cidadão. Estou com 2 primeiras recicletas. Ah, não é senão. Estou puxado por uma pensada. Ah não é. Então, então, hoje é um dia para atravessar o campo. Obrigado Andrade, Andrade, thanks man. Já, ainda deve ir tell me why, vamos tentar. Pronto, o gajo agora tem que ganhar as coisas do Brasil. A gente quer é jogar, pá. Ela mentira isso tudo. E aí, o Japão, eles eram péssimos, sempre foram. Minha夢 é... O World Cup! Então, vamos lá. Parece que a história foi terminada, né? Sim. Então, vamos começar a começar. Ok, ouve falha agora. Agora é o Benji, né? Isto é o Benji. O Benji falava bem atrás. O que? Você... Hugo-kun! Ah, é o Mark Landers. Ganda Mark Landers, viu? É o Mark Landers? No Brasil. Uh. Lá. Na minha segunda-feira, Guaranth. Que GABEAK tinha trabalhadores, Minha juro, Só que... Isso era do tempo que toda a gente vim. Ah! Isto era do tempo que toda a gente vim. Túcão, sua nova linha de Powerade. S. E, S. Kassouque... O único objetivo é o principal. Não é o último tipo de equipe. O tipo de equipe... É o único tipo de equipe. Eu acho que ninguém quer realmente dizer, ouvir o que ele está a dizer, só queremos tipo, falar de Alivari Benji. Eu sinto que comprei este jogo só para isto. Para estarmos aqui a ter um ataque de nostalgia, breve e momentâneo. Agora é que é o Benji. Eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada a dizer. É que eu não tenho nada a dizer. Quem é? O que? Vocês são os homens. Eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho nada a dizer. Eu tinha um time de fazer, mas agora eu tenho um inimigo. O que é isso? Você não tem nada a dizer. É que isso é o momento em 젖ás. Não é só o momento em que a gente está avena para ficar. Bem fora de vez em cenário. Agora eu tenho um time de leitura com a pessoa. E aí, a gente está avin комbrando na vida. Agora eu tenho a ver isso. Eu tenho um time de leito na vida, mas nem você está a vida. E aí, eu tenho que sair de vez em quando. Eu tenho que sair de vez em quando. E aí, eu tenho que ir. Vamos lá. Você faz a voz de Naruto. Ok, pronto, finalmente, conversa, conversa, então... Ok, pronto, agora é que... Tiraram a bola de Tsubasa Ah, pois é, falcão de choque Isto é que tinha um chato, falcão... Isto é que tinha um falcão no chato, moça Oh, meu Deus O que é isso? 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 Entendi, até agora está bem Devem ter vindo de auto-carro só para dar Thrashtalk Mas isto não começou do inicio quando a gente conhece o Mark Lenders que o gajo era B E a f***ing shot Todos! A próxima temporada, vamos mudar o time! O que é isso? Ok, então vamos começar! Ah pá é o que é? Barras como é que é? Isto é tipo a anime, percebem? Isto é um... Isto tá tipo o jogo do Dragon Ball Dribble, Bay, Tackle, ok Ishizaki Failure, what? Ah, já percebo Ok, espera Bem, bem lá Isto já fizemos há bocado Ah tão meu What? Bro, estás a gozar? Ah pá, sei falar do tutorial, quem é que precisa? Quem é que precisa ganhar do tutorial? Vamos embora mas é a jogar a bola pá Deixa de jogar futebol É a anime de 2018 Eu não sabia que tinham feito uma adaptação Sim, já vamos Pokémon Sim, já vamos lá para as três e... lá para as três Lá para as três vamos Pokémon Ou às duas e meia talvez, que horas são Mas a gente vai jogar isto um bocadinho Eu também não quero Espera, como é que estamos a jogar contra? What? Uh... 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 Mas o que é que estamos a jogar com... Estou a jogar contra eles agora? Estou... Uh... 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 Mas eu não percebo nada disto Já vou para o Pokémon Lá para as duas e meia Ah peço do Tsubasa Então mas o equipamento do Tsubasa não é tipo o azul Ei caraças, grande técnica Tsubasa Ah o gajo conseguiu defender Mas ele já não tem espírito nenhum Já está Porquê que vocês disseram que tipo que extasiava assim Tipo qual é assim Tepei Este não é o Tobi? É ou não é? O que é que estou a achar? Até agora está ok meu Não é um jogo tipo uou espetáculo Morisaki Agora está o seu Ele está com um jovem Para o seu jovem O que? Como foi, Tsubasa? Ah porque ele tem tipo aquela Ele tem uma cena O que vocês pensam? Nós Nós... eu estava... Eu estava... Eu estava no Brasil. Não estou no Brasil, mas... Eu estava no Brasil. Eu estava no Brasil. Mas... A gente já vai pro Pokémon. Não só não vou proxar a oportunidade, Não sei porque era um problema. Assim, a gente não está em quebra. Não só os inimigos. Ia a América, um mais mais rival. Todos... Eu tenho que fazer o que eu faço e eu tenho que fazer o que eu faço Mas se eu for o que eu faço Eu não posso conseguir o que eu faço Por que? Então... Não é que eu faço Eu não posso fazer o que eu faço Não é que eu digas Eu tenho que ir para o que eu faço A todos? Ok. Todos Atos. Seu 3 jogadores. Vamos ir a correr! Opa, este jogo é muito bom para, tipo, se calhar, malta, olha isto passa-se o mesmo, tipo honestamente, com este jogo, do que se passava com o cena Dragon Ball. É pa, é mais para malta que curta imenso, tipo, da história disto. pois mas já isto é mesmo para quem curte bué de oliver e benji meu tipo porque o jogo em si tipo não é isso que isto é muito a senha de não se aprende a nostalgia e isso daqui ano o e o chão que eu tô pronto e isso daqui ano-e-shor que os romanos para lá Não sei bro, eu já joguei mais uma hora, hoje se calhar queria jogar mais uma. Eu vou te dar. Não, não, eu vou te dar, eu vou te dar. Ok, então eu vou te dar. Se você der, você vai te dar o que você quer dizer. Isso é interessante, não? Eu vou te dar! Você vai te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu tenho certeza que eu vou te derrubar Entendi... O que é isso? Mas no final... Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu vou te derrubar Ok, temos de derrotar este gajo Mandei um beijinho a Mariana Guedes Um beijinho a Mariana Guedes Para mim se me faz o x para despachar essa pep tal que se cante Pois é isso tipo, esta parte inicial Pronto, era assim Isto era assim Isto era assim Acho que é 60 mil Por isso é que eu não sei se vamos conseguir fazer com 6 gajos mas podemos experimentar Eu estou mais aipo para o Tell me why honestamente E... A finalidade Agora... O dia que os dois estão me derrotando O que? Então eu nem jogava Então, o que? O que? O que? 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 Iren Wall E aí eu vou fazer um único que a Nitta eu vou fazer isso e isso... o Nitta é o seu trabalho e eu estou me ajudando eu também... eu quero fazer isso ok, eu entendi vamos para a luta de翼 todos, não há dúvida todos esse... Jesus Christ É tipo avançar por favor E ah pá isto é chato É verdade men Fica men eles ficam um episodio para atravessar o campo Eu achava que isto devia pegar pela nostalgia Mas não é isso É um bocado chatinho A segunda parte do representante do jogador Foi claro Imagina Eu também vi Oliver e Ben Só que lá está bro Era um puto Percebes o que eu estou a dizer O que é que o Sizuoka é o Sizuoka do Nankats, ou o que é o Sizuoka do Nankats? O que é o Sizuoka do Sizuoka? Agora é o KICKOFF! Ah ok Eu não tenho grande paciência bro Pronto, ah pá, não sei Vamos ao que é interessante Acho que vou dar refund a isto, muito honestamente Vá, vou jogar este metros e pronto Eu acho que este jogo não é muito para aqui Nem é para mim sequer Tipo, eu nem sou muito fã de futebol E muito honestamente E muito honestamente Não acho que o jogo esteja assim grande por espingarda Está ok, mas para o preço que é Não compensa Podia ter mais special moves Podia ter mais cenas Acho isto muito sem sabor ao Acho que o jogo é só correr Vamos lá 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 Tchau, tchau O que? O que? Ok, era suposto isto acontecer Ok Corner O que é isso? 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 Eles já estão todos... Eles já estão todos... Eles já estão todos... Aqui não há tipo... Não há faltas... É só tipo, derrubar os jogadores Vale, agora é um momento Wow Este partafis, though Fui Suido Fui Sai 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 Ushio-kun, vou descer a bola Tsubasa-kun, a centrar a linha de frente Ato, o drible Iwami-kun, suba-xá-lo Ai é que um caralho Pronto, está unida sozinha outra vez Ato, vá-xá-lo O Matto, vá-xá-lo O Matto, vá-xá-lo Ushie-kun, subaimá-lo Iwami-kun, subaimá-lo Jisus, v sharibu Porra meu, este gajo veio por trás e tipo... What? Quem foi isto bro? O gajo bateu-me Aí vai o Nita Pronto falta, não sei o que... O que, bro? O que bro? Mano Pronto, esse gajo tem aquele bote estupido Ai é que um carro Mano, o que é que eu não consigo? O que é que eu não consigo usar? Bro, what? Mano, ok Olha lá aqueles passos da merda Oh mano, que passe é esse bro? Não, jogou a médio defensivo que era para parar o outro Oh vale o meu Deus, mano Isto de um gajo fazer tackles no R2 também Sempre abdicou Lá faltas aqui Uma... Foi falta? Vai lá Esta foi demasiado garota Ah não, foi o intervalo Pronto, vamos avançar. 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 O Tsubasa para de correr, é bueda estranho. Uau, uau. Uau, uau. Eu estou ganhando o meu 9. Mano, estamos até 37 minutos de jogo. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau. Uau, uau. Uau, uau. 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 O gajo veio-me a fazer a rasteira Tipo, lá do caralho mais velho Mano, este Nita é uma máquina do caralho Tipo, passa por todos os jogadores Parece que estou a jogar com um pinjo Lá vai o Nakao, tipo, a dar a oportunidade Oh, bro, isso veio para que, meu? Inha, como é que era? Pronto, lá vai o remato Vê, isto é tão anónio Ah pá, mas NÃO Eu ainda não vi o Oliver jogar quase-me Pá, nem eu Eles estão sempre na visão Ai, é de puto, que jogo mais anónio Vai lá Eu faço 70 fintas ao gajo No meu consigo Claro que ele intercepta, né? Bem, este Takatsugi, puto, o gajo é uma máquina Tipo, o Tsubasa não passa por ninguém, bro O gajo não passa por ninguém O gajo é o pior jogador em campo Ai, é, bro Pronto Pronto Perdemos Pronto, malta Ah, foi o Oliver Tsubasa possível? Foi bom? Refund Vamos jogar Pokémon GO Jesus fucking Christ Obrigado, Marzinho Bem, isto foi uma experiência Torturante, meu Valha-me Deus Credo, meu Eia, valha-me Nossa Senhora, puto Foi mesmo horrível isto Que experiência de merda, puto De jogo Valha-me Deus, meu Tivemos quase, tipo, 3 horas para jogar Ai, é, não curto nada do jogo Não consigo curtir mesmo nada do jogo, meu I don't know Não sei, man Não é mesmo a minha cena Pá Respeito que outras pessoas tenham outra opinião Mas é para foda-se Não consigo mesmo gostar do jogo, meu Nossa Senhora, bro Tipo, pá, não, man Sei lá Estou bem arrependido de ter comprado esta merda Estou bem arrependido de ter comprado esta merda Mas ali tem estado quieto Está a curtir, pronto Fiz para ele Bom, anyway, let's go Bora Há raids de coisas Bem, Nossa Senhora Há raids de De megas No Pokémon GO Pá, fazemos, tipo, se calhar até às 3 Se houver Ops Se houver raids Eu não percebo o que é que se passou aqui, meu Eu não percebo o que é que se passou aqui, meu Eu não percebo o que é que se passou aqui, meu